Tempo para que a Federação oferou o Timor-Leste se lhe o Estatuto para o Registro e o Ministério da Justiça, que ele retém a legalização. Ato desenvolver o Frodesira, saída que lhe está em futuro. Tempo para que a estrutura de Rússia e a Federação oferou o Timor-Leste se lhe o Estatuto para o Registro e o Notariado. O Ministério da Justiça, que ele retém o reconhecimento de Rússia e o Governo. O Nebel facilita a Federação oferou o Registro e a Federação União, e que ele retém o Rússia e o Registro e o Registro e o Notariado. Ato agora, se dá o Registro e o Notariado, o Ministério da Justiça, que ele retém o convite oficial. O que ele representa a nação Timor-Leste e o Nenara, vai competir o evento importante para a nação vizinha. O Manoel de Rússia, que ele retém o Registro e o Notariado. O Ministério da Justiça, que ele retém o reconhecimento do governo. Liderança a Federação de Rússia e o Notariado, que ele retém o Registro e o Notariado, o Ministério da Justiça. Estrutura se decide, Turramuto, onde discutimos com a realização do Congresso e Federação União. Rússia e Federação União A federação refere a que existe e a atina de um rua Sanhulu Resinhat envolve membro Hamutuk na em Sanhulu. Não antecemos, a federação consegue o ronan em membro o Froderbalo. Representa a nação timor-leste para participar do evento internacional Sira e a nação vizinho. Indonesia, equipa cobertura, Xiemen.